Falar das nossas fofoquinhas, porque a história envolvendo aí a suposta filha do Leonardo teve desdobramentos. Aqui no programa Natal a gente trouxe essa história de que uma menina apareceu, mora em Portugal, se não me falha a memória. Ela afirma ser a filha do cantor Leonardo. A semelhança é realmente inegável. Assim, parecem, são muito parecidas. Porém, ela tá um pouco chateada com toda essa repercussão, né Amanda? Com certeza. Ela vem, ela desabafou nas suas redes sociais sobre as consequências dessa repercussão por ser a suposta filha de Leonardo. Ela que se chama Diane, tá? Ela veio a falar, né, nas suas redes. Se a gente tiver aí, a gente tem algumas fotinhas sobre o que ela colocou nas redes. Se tiver, a gente pode colocar. Foi um grande desabafo. Ela falou que queria muitas coisas pra sua vida e que foram impedidas por conta dessa polêmica. Se não tiver, a gente fala aqui. Ela falou o seguinte... Ela também complementa falando que só Deus sabe o que eu tenho enfrentado nos últimos meses, como estou psicologicamente e o que a minha família tem sofrido. Hoje, minha mãe passou o dia todo no hospital. Meu Deus, pra que tudo isso? Acredito que a vida não seja fácil pra ninguém e todos nós temos desafios, mas o que eu tenho passado tá fora de base. É o que, enfim, né, o que a gente sempre espera de repercussões como essas. Pessoas que realmente não tem o que fazer, chega numa rede social dessa pessoa da Diane, por exemplo, que, enfim, era uma anônima até um tempo atrás e se tornou aí a suposta filha do Leonardo a fim de procurar uma resposta. Entendeu o que, de fato, ela alegou que foi atrás de um teste de DNA, foi bloqueada pelo Leonardo e é claro que a mídia toda faz com que essa repercussão se torne ainda maior. Fazendo com que internautas maldosos ataquem ela ou julguem ela pelo que ela tentou fazer. Amada, mas convenhamos que ela falar isso publicamente, ela tava esperando o quê? Ela ia receber o holofote e o holofote vem pro bem e pro mal. É aquela coisa. Agora, querer ela reconhecer... O anonimato. É, reconhecer. Expondo a história, não expõe, gata, então, né? Realmente, não faz o menor sentido. É muito contraditório. Agora, assusta a semelhança. Agora, isso é verdade. Gente, parece muito. Tem os traços ali, o olhinho, né? O formato do rosto. É verdade. Então, realmente, parece muito. Se a pessoa quer intimidade, quer privacidade, não expõe, né? Eu penso dessa forma, nessa linha de raciocínio. É claro, é óbvio que da forma como ela fez, falando que até que foi bloqueada pelo cantor, que, enfim, ela comprovou isso, que realmente foi bloqueada. Gente, isso iria se tornar um boom e dar uma repercussão tamanha. E, enfim, agora está sofrendo as consequências, não é acostumada a estar nos holofotes e aí fez esse desabafo nas redes sociais. Vamos seguir acompanhando. Espero que ela faça o teste, que a gente veja se é ou não é. Não é, mulher. Não é, vamos ver. A gente está curioso para saber. Mais um, né? Mais um, vamos acompanhar. Bobeira. Pra que já tem tantos. Olha. Mais um, né? Amigo, tá na expectativa.